Que Nenhuma Família Que O Casal Seja Um Para O Outro De Corpo E De Mente E Que Nada No Mundo Separa Um Casal Sonhador Que Nenhuma Família Se Abrigue Debaixo Da Ponte Que Ninguém Prefira No Lar E Na Vida Dos Dois Que Ninguém Os Obriga A Viver Sem Nenhum Horizonte Que Eles Vivam Do Ontem No Hoje Em Função De Um Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E Que O Homem Carregue Nos Ombros A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura Conchego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Que Marido Atenção Abençoa IÊ Que ninguém vá dormir sem pedir, sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mata a certeza do amor entre os dois Que no céu firmemente a estrela que tem maior brilho Que seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem entregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém